Ah não, você desmaiou. E agora o que eu faço, minha filha, não? Minha filha, o papai vai sentir tanto a tua falta. Eu não acredito nisso. Ai, eu tô tão triste. Por favor, volte pra mim, minha filha. Eu não acredito nisso. Que saudades, minha filha. Papai te ama tanto. Meu coração tá partido. E eu nunca, nunca mais vou voltar pra aquele hospital. É tudo culpa daquela médica. Ela com certeza deu o medicamento errado pra você. Eu não acredito nisso. Eu jamais voltarei pra cá. Eu vou sair da cidade, minha filha. Eu tô com tantas saudades. Olha, meu coração. A tua mãe também tá de coração partido. Ela tá que nem eu. É tudo culpa daquele hospital. Tem alguma coisa estranha acontecendo lá. Eu tenho certeza. Depois que você gritou... Ai, minha filha. Eu não acredito nisso. Você tava comigo há pouco tempo atrás. E agora você se foi. Ah não. Minha filha. Minha única filha. Adeus, neném. Adeus. Bora. Irmã, vamos. A gente vai se atrasar. Ai, meu Deus. Ela tá demorando tanto só pra se animar. Pronto, pronto. Eu fui pegar... Eu fui pegar minha bolsa. Ah, tá. Você nunca sai de casa sem essa bolsa, né? É, né? Eu tenho que botar meu celular, minha carteira, meus documentos, tudo, né? Tá bom. Entendi, entendi. Então vamos logo? Vamos. Eu tô ansiosa. Também. Esse filme vai ser incrível. Colocou o cinto? Sim. Tá bom. Vamos. Cara, sai do celular. Ai, como é isso? Eu tô respirando um amigo. Sai do celular. Meu Deus do céu. Ai, tá bom. Calma. Não, sério. Peraí. Olha como você tá dirigindo. Ei. Ah. Irmã. Pronto. A paciente já está recuperando. Já tá com sinais vitais bem fortes. A outra já teve um trauma muito mais forte. Hã? Meu Deus, você... Peraí, onde é que eu tô? Você acordou? Eu pensei que você ia ficar desacordada por mais um tempo. O que aconteceu? Cadê minha irmã? Bem, você e sua irmã tiveram um grande acidente de carro. Bateram numa das pilastras debaixo da ponte. Eu não acredito nisso. E minha irmã? Ai, minha cabeça tá tolendo. A sua irmã, ela tá no quarto ao lado, mas... Ela está viva. Ela está viva. Ai, que bom. Que bom. Ela já teve que fazer uma cirurgia, porque os pedaços de vidro entraram no olho dela. Eu não acredito nisso. Ela tá com umas faixas no rosto, mas... Ela vai ficar cega? Por favor, me diga que não. Parcialmente cega. Temos que ver como que vai ficar depois da cirurgia. Ai, eu não acredito nisso. E não deveria ter ficado no meu telefone. Cadê minha irmã? Eu falei ela... Eu quero ver ela. Calma, calma. Você deveria descansar. Você também sofreu o acidente. Não, descansar não. Eu tô muito preocupada com ela. Eu quero ver minha irmã agora. Menina, a adenalina tá te fazendo ficar muito agitada. Você precisa descansar. O seu corpo precisa desse descanso. Olha, eu já tô descansada. Tudo que eu quero ver é minha irmã. Eu vou descansar mais ainda se for ver ela. Ok, ok. Venha comigo. Eu vou te levar até o quarto dela. Ai, minha cabeça tá doendo. Tá bom, tô indo. Bem, ela tá aqui nesse quarto. Bem aqui do lado. Ela tá com umas faixas no rosto, como eu disse. Irmã? E está descansando por enquanto. Tivemos que dar um tranquilizante pra ela. Então ela tá cuidada? Sim, sim. Ela ainda tá bem descansada. Não, não. Ela bateu a cabeça com muito mais força que você. Eu não acredito com isso. Mesmo com um cinto de segurança. Coitadinha. Ela tinha razão. Eu não devia ter ficado no telefone. Realmente. Então, olha. Agora que você sabe que a sua irmã está bem, eu recomendo você ir lá pro outro quarto. Ficar deitada. Voltar pro meu quarto? Deixar minha irmã sozinha? Ué, mas ela tá apenas descansando. Não tem problema. Não, não. Eu não posso deixar ela ficar sozinha. Eu tenho que ficar do lado dela. Mas ela está no hospital e você também precisa de um tratamento. Olha, eu já tô bem. Eu já tô bem. Não tem que se preocupar comigo. Eu tô me preocupando mesmo com minha irmã. Mas... Ela tá muito mais ferida do que eu. Eu tenho que ficar com ela. Bem, se você insiste, tudo bem. Mas saiba que eu vou estar monitorando você e qualquer coisa. Sim, sim. Você vai ser enviada de volta pro seu quarto. Se mostrar que sua saúde está ficando prejudicada, ok? Eu entendo, doutora. Eu já vou sair. Obrigada por entender. Ai, minha irmã. Coitadinha. Espero que ela acorde logo. Eu também espero que ela não fique cega. Ah, não. Isso é tudo culpa minha. Coitada. Hã? Peraí. Ué? O que foi isso? Hã? O que que tá acontecendo? Eu acho que as luzes devem estar com problema, né? Eu, hein? Eu vi que o hospital é velho, mas... Eu tô meio cansada. Minha irmã tá bem. Ela tá bem do meu lado aqui. Vou dormir um pouquinho. Irmã? Ai... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Irmã? Lá, 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 lá... Ué? Que barulho é esse? Olá. Olha só o que temos aqui. Duas irmãzinhas que sofreram acidente de carro, né? Ô, ô, ô... Quem é você? Eu sou apenas uma enfermeira. Eu vim ver como que a sua irmãzinha está. Eu soube que ela fez cirurgia, não é? Por que você tá assim? Assim como? Nossa roupa. Você tá bem? Tô. Não se preocupe comigo. Deixa eu ver como a sua irmã tá. Ela precisa levar um remedinho aqui na esmerde. Pra ela não melhorar. Quem é você? Solta minha irmã. Lá, lá, lá... O que que tá acontecendo? O que você tá fazendo? Hã? O que você tá fazendo? Solta minha irmã. Ei, você! Para aí! O que você tá fazendo? O que você acha que tá fazendo com a minha irmã? Solta ela agora! Calma, calma. Você... Ah, você acordou. Eu estava apenas aplicando soro de tratamento na sua irmã. Tem... Doutora? Sim. Tem... Tem algum problema? A senhorita está bem? Eu pensei que tinha visto outra doutora aqui, outra médica, sem ser você. Outra médica? Não, eu sou... Eu sou a única de pontão nesse horário. Não tem mais ninguém no hospital. Você tem certeza? Tenho, porque eu estaria... Eu fico claramente com meus olhos. É bem, assim, a senhora já estava quase dormindo. E você bateu a cabeça. Num acidente de carro. Eu posso prometer que não tem mais nenhuma médica aqui no hospital sem ser eu. E o que que era aquilo que eu estava colocando na minha irmã? Apenas o soro. Não é nada demais. Hum, entendi. Então, ó... Se já que você já fez tudo o que era necessário, você pode ir embora agora. Hã? É, eu vou cuidar da minha irmã. Se você acha, é ok. Olha, qualquer coisa pode me chamar. Tem o bip ali do lado da cama que vai me chamar pra cá, ok? Vocês são as únicas pacientes que eu tenho hoje. Ah, entendi. Então, tá bom. Tchau. E eu, hein? Que estranho. Doutora esquisita. E aquela mulher lá? E eu, hein? Vou ficar de olho. Eu que não vou deixar a minha irmã sozinha aqui. Desse jeito. Parecia muito ser real, mas eu estava dormindo, né? Que estranho. Mas tá tudo bem, irmã. Eu vou ficar aqui do teu lado. Não vou deixar ninguém ficar perto de você. Agora eu só espero que você acorde logo, né? Ai, eu tô tão preocupada. Poxa. A luz do hospital apagou de novo. Hã? Peraí. Por que que minha irmã tá desse jeito? Ela não tava assim antes. Por que que ela tá ficando verde, parece? Irmã? Você tá acordando? E agora? E se ela estiver apoiurando? Ah, não. Eu tenho que chamar a doutora. Ela disse que o bip tava bem do lado da cama. É esse botão aqui? Tem vários. Ah, não. Melhor eu procurar ela. Doutora? Ah, peraí. Você? Deixa eu ver todos os arquivos dos outros pacientes. Doutora? Ora só. Olha o que temos aqui. Doutora? Você resolveu aparecer de novo pra conversar comigo? Doutora? Hã? Então, o que que aconteceu? Tá tudo bem? A sua irmã precisa de algum atendimento? Ah, não. Bem que eu percebi que vocês duas estavam bem quietinhas. Precisa que eu faça alguma coisa? Mais alguma dose do soro pra ela dormir mais um pouquinho? Que sonho? Que dose do soro? Não. Quer saber? Eu não vou ficar nesse hospital por mais nenhum segundo. Eu vou embora daqui. Você é muito estranha. E aquela outra doutora também. Eu vou embora daqui. Eu vou embora daqui com minha irmã. A gente vai pra outro hospital e nunca vai voltar. Hã? Ir embora? Mas a sua irmã não está numa situação muito boa. Como você pensa que pode ir embora sim? Não, não. Como a médica responsável, eu não posso deixar vocês irem embora. Depois daquele soro, ela só piorou. Hã? A sua irmã não está bem? Não, eu vou embora com ela. Não, vocês não podem ir embora. Eu tenho que ver se vocês vão ficar bem. Você não sabe como vocês vão ficar. Depois, sabe? Vê. Eu sei sim, fica longe. Não. A menina não está entendendo. Você precisa ficar aqui no hospital para que eu possa acompanhar vocês. Você está muito estranha. Nos deixa em paz. Estranha? Do que você está falando? O que é aquela doutora? Me fala. Que doutora? Não tem mais ninguém aqui. Ah, não. Eu vou embora agora. Não. Menina, volte aqui. Volte aqui. Isso é tudo mal entendido. Eu não sei se você bateu a cabeça. E o trauma está te deixando um pouquinho assim. Mas eu te garanto. Não tem nada de errado no hospital. Não tem nada de errado comigo. Por quê? Por que você está tão certa de sair? Vocês não podem ir embora. Fica aqui. Nós vamos embora. Não, não, não. A sua irmã pode piorar. Está chovendo. Os outros hospitais são muito longe daqui. Por favor, me escute. Eu sou uma médica treinada. Eu estou nesse hospital há tanto, tanto tempo. Você precisa ficar aqui. Vamos, irmã. Vamos embora daqui. Não, volta aqui. Você não pode levar essa maca. Claro que posso. Eu vou. Menina. Ai, meu Deus. Eu não acredito. O que está acontecendo? Ela deve ter batido a cabeça realmente muito forte. Coitada. Volta aqui. Vamos. Vai ficar tudo bem. Volta aqui. Ah, não. Vem, naninhos. Vem, 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 naninhos.